Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular Meteorologia e Climatologia da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nessa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão de mudanças climáticas. A gente vai falar um pouquinho da introdução do tema e falar um pouquinho sobre o que são forçantes naturais e o que são forçantes antrópicas. Ah, esqueci de mencionar, meu nome é João Batista, sou professor desse componente. Então, para algumas questões iniciais sobre mudanças climáticas e aquecimento. Antes de a gente seguir o vídeo, eu vou colocar essas questões, vocês parem, anotem essas questões, pensem nas respostas e depois continuem vendo essa aula. Então, quais são as questões que são colocadas? O que são mudanças climáticas e aquecimento global? É a mesma coisa? Quais são as causas das mudanças climáticas? Quais as implicações das mudanças climáticas e aquecimento global sobre nós? Tudo o que lemos e vemos sobre mudanças climáticas está correto? Ainda mais nesse tempo de fake news. Você acredita em previsões climáticas? Quando foi a última vez que você viu uma previsão climática e ela foi correta em relação ao que você viu? A temperatura na Terra sempre foi essa mesma? Você teve temperaturas mais altas ou mais baixas? Você já ouviu falar de eras glaciais? O que são eras glaciais? A atmosfera terrestre sempre foi como a conhecemos hoje? Então, pare, anote essas respostas e depois continue a ver o restante da aula. Então, o que é o clima? Antes de falar um pouquinho sobre mudança climática, é importante falar o que é clima. Clima é a soma das estatísticas de temperatura, a precipitação, a chuva, a umidade do ar, o vento, a pressão atmosférica. E, geralmente, a gente define um clima quando você tem uma média de 30 anos dessas variáveis. A gente define se o clima da região é chuvoso ou não, se tem muita radiação solar ou não, se é muito quente ou não. A partir de uma observação de 30 anos. A gente não pode simplesmente falar, a partir de uma única observação, se a clima daquela região é quente ou frio. Ou se está ocorrendo uma mudança climática ou não. Então, para saber se a gente está ocorrendo uma mudança climática, a gente precisa ter uma quantidade de dados maiores do que isso. Então, simplesmente, se choveu ou deixou de chover, é uma alteração climática somente. O que é normal. E é muito normal isso ocorrer. As estações do ano são isso. São alterações do clima mais simples, onde você tem por conta da inclinação do eixo terrestre em relação à radiação solar. Então, o clima da Terra é afetado principalmente pelas latitudes, ou seja, a posição na latitude que se encontra, a altitude, e pela quantidade de água e vegetação que se tem naquela localidade. Então, a gente pode dividir as causas das mudanças climáticas em duas. A gente pode falar que as mudanças no clima, e aí a gente fala que a mudança do clima, ou seja, aquele clima, quando a gente definiu 30 anos ou mais, ela pode ser por forçantes naturais, ou seja, o clima, ele muda naturalmente. Esse é o primeiro impacto que vocês vão ter nessa aula, nesse componente. As mudanças climáticas ocorrem somente pela alteração antrópica? Não. Mudança climática ocorre naturalmente. Então, ela ocorre pela atividade solar, alteração da atividade solar, alteração da órbita terrestre, por atividade vulcânica, inclinação do eixo terrestre, parte disso está nos ciclos de Milankovitch. E nós temos as mudanças climáticas por forçantes antrópicas, ou seja, o homem fazendo essas mudanças. E algumas, quais são as causas, as causas não, as causas principais, quais são essas forçantes antrópicas principais? Emissão de gases de efeito estufa, o aumento do efeito estufa, o desmatamento, e emissão de aerossóis. Então, essas são as principais forçantes antrópicas. Então, as forçantes naturais e antrópicas do clima, esse aqui é basicamente um resumo do clima na Terra. Vocês podem ver que não é uma coisa muito simples para tratar de clima, porque nós temos a atmosfera terrestre interagindo com a parte de águas, o oceano, da atmosfera, da superfície da Terra. Nós temos o que nós chamamos de criosfera, que é a parte de gelo, ou seja, a água congelada. Nós temos a parte da superfície da Terra, superfície terrestre, a parte de Terra, além de surface. E tudo isso, nós ainda temos também a parte humana. E aqui nós temos o Sol, o Sol é a principal fonte de energia que nós temos no nosso planeta. Então, os fatores que mais influenciam no clima são a radiação solar, a composição que nós temos na atmosfera, o aumento de gás carbônico, por exemplo, é um dos fatores de aquecimento global, ou seja, a mudança do clima. Então, a alteração do albedo terrestre, principalmente por conta da ação humana, o que é a alteração do albedo terrestre, é uma coisa pouco comentada, se fala muito de emissão de gás e efeito estufa, mas se fala pouco de alteração do albedo. O albedo é a capacidade na Terra de refletir ou absorver radiação solar. Então, se a gente altera isso, altera a quantidade de radiação que a Terra absorve ou reflete. A radiação absorvida é transformada em calor. Temperatura dos oceanos é um fator super importante na nossa influência do clima. Ela define muito sobre como o clima vai estar a atividade antrópica aqui no meio disso tudo. Emitindo gás e efeito estufa, alterando o albedo e fazendo muito, vamos dizer, estrago no clima. E o efeito estufa? O efeito estufa, ou seja, quando a gente fala gás e efeito estufa, o que seria o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito benéfico que existe no planeta Terra. Aliás, ele é um dos responsáveis pela manutenção da vida na Terra. Isso é o quê? A radiação solar é emitida, nós chamamos de radiação de ondas curtas, ela vem aqui, comprimentos de ondas curtas, ela atravessa a atmosfera terrestre, parte dessa radiação é absorvida pela atmosfera, né? Vamos dizer que do total que chega no topo da atmosfera, somente 50% chega na superfície da Terra. 50% é absorvida ou refletida para fora da Terra. Então, ela é absorvida principalmente, né? Aqui, um fator muito importante, por uma camada de ozônio, um dos principais fatores de absorção na radiação solar aqui, de ondas curtas. Essa radiação chega na superfície terrestre, uma parte vai ser refletida, né? Simplesmente. E a outra é emitida na forma de ondas longas, tá? Essas longas são emitidas e parte dela aqui, ela vai ser absorvida ou refletida novamente para a superfície da Terra. Então, isso que é o efeito estufa. Essa radiação refletida novamente para a superfície terrestre aqui, nós chamamos de efeito estufa. Então, ela retém esse calor, essa radiação aqui, ela transforma em calor, tá? Então, ela vai aquecer a Terra. Quando a gente fala de aquecimento global pelo aumento do efeito estufa, pela emissão, a gente está aumentando a concentração desses gases que fazem o efeito estufa. Então, essa radiação, ao invés de sair da superfície terrestre, do planeta Terra e da atmosfera terrestre, ela fica aqui. Então, a gente engrossa o cobertor da Terra. Não tem uma metáfora melhor para explicar o efeito estufa do que é essa. Quando a gente aumenta a emissão, nós aumentamos o cobertor, engrossamos essa camada de gases que absorvem essa radiação que vai ser refletida ou emitida pela Terra, principalmente na forma de comprimento de ondas longas. Um processo muito fácil de entender do efeito estufa é deixar um carro ao sol. A radiação atravessa o vidro, essa radiação de onda longa, onda curta, desculpa, chega dentro do carro, ela é absorvida e é emitida na forma de comprimento de ondas longas e não consegue sair do carro. Por isso, se eu deixar um sol no carro por muito tempo e entrar, fica absolutamente quente, porque a radiação de onda longa não consegue sair desse carro. Então, fez o efeito estufa. Quais são os gases do efeito estufa? O vapor da água e as nuvens se compõem 75% dos gases do efeito estufa. Espera lá. Então, o principal gás do efeito estufa não é o gás carbônico? Não. O principal gás do efeito estufa é água. Então, a quantidade de água na atmosfera terrestre é super importante na absorção desses gases. Certo? O CO2 é responsável por em torno de 19% a 20% dessa retenção de calor aqui pelo efeito estufa. Então, a quantidade de água na superfície da Terra vai ficar mais ou menos a mesma na atmosfera. Enquanto o gás carbônico, aquele gás carbônico que estava aprisionado ou na forma de combustíveis fósseis ou fixado na forma de matéria orgânica, por exemplo, em árvores, tudo, ela vai ser novamente liberada para a atmosfera. Então, você está aumentando a quantidade de gás carbônico. Por isso que ela é importante. Tá bom? E outros gases compõem 7% aí. Outros gases são o óxido nitroso, um gás importante, e o metano. O que seria o albedo da Terra? A gente está falando de efeito estufa, e a gente falou que um dos principais problemas do aquecimento global também é a alteração do albedo. A Terra tem algumas características, ou seja, a radiação do Sol que chega na superfície terrestre, parte é muito emitida. Então, por exemplo, a neve tem um albedo muito alto, ela é branquinha, ela emite, ela reflete muita radiação. Por isso que um dos principais problemas do aquecimento global, quando você fala de derretimento de calota polar, é o quê? O derretimento da calota polar vai reduzir o albedo terrestre. Então, além de derreter a neve, que vai ter um problema na circulação geral da atmosfera terrestre, na composição dos estoques de água da Terra, e alterando o ciclo hidrológico, ela tem um outro problema muito grave. Ela reduz o albedo terrestre. Se reduz o albedo terrestre, essa radiação é absorvida pela Terra, e ela é transformada em calor, na forma de ondas longas. Então, o derretimento da neve tem esse problema. A vegetação, ao contrário, ela tem um albedo muito baixo até, porque ela absorve muito a radiação, fotossíntese. Ela absorve a radiação. Todo mundo já andou num bosque ou numa floresta e percebeu como é fresquinho dentro de um bosque, numa floresta. Por quê? Porque a vegetação absorve muito dessa radiação e não permite que ela seja transformada em calor. Então, a remoção dessa vegetação, ela altera esse albedo, principalmente porque vai diminuir essa absorção e também porque ela vai lançar aquele carbono que estava estocado na vegetação, aumentando o efeito estufa. Outras superfícies, que aqui o asfalto tem um albedo muito baixo, por isso que ele esquenta muito, e a cor escura também é um fator de diminuição do albedo. Quanto mais claro, maior a reflectância desse albedo, da superfície. E aqui temos outras faixas aqui. O ciclo do carbono, ou seja, quando a gente está falando de emissões de gases de efeito estufa, a gente está falando um pouquinho sobre o gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele está na atmosfera terrestre, ele vai ser absorvido ou fixado pelos vegetais, na fotossíntese, aqui na presença de sol, ou seja, ele está eliminando isso daqui, por isso que algumas vezes, quando se fala em agricultura, a agricultura faz a captação desse gás carbônico. ou quando a gente fala de plantias de florestas, ele está captando. Quando a gente fala de crédito de carbono, a gente está falando disso, de plantação de árvores, para que elas fixem isso daí. Porém, se a gente cortar essa árvore, esse gás carbônico irá novamente voltar ao ambiente, de uma forma ou de outra. Os animais podem simplesmente comer essa planta aqui no ciclo, na nossa cadeia alimentar. parte disso daí, tanto a vegetação quanto os animais, eles podem morrer, certo? E eles vão ser decompostos, podendo aumentar isso no solo, que a gente chama de matéria orgânica do solo, ou horizonteado do nosso solo. Se passar muito tempo, eles vão virar fósseis ou combustíveis fósseis, quando a gente vai em alta pressão, tá certo? A respiração animal retorna o gás carbônico também para a nossa atmosfera. As plantas também respiram, tá certo? Esse material vegetal, ela pode ser consumido aqui por indústrias, na forma de queima de matéria orgânica, que é muito comum, queima de lenha, por exemplo. E isso vai emitir novamente gás do efeito estufa, principalmente o gás carbônico. Então, esse aqui tem um ciclo de como ocorre aí. Tá aqui o oceano, o oceano é outro grande sumidouro de gás carbônico. Porém, esse sumidouro de gás carbônico tem um problema, ele causa acidificação do oceano. Outro gás aqui é o metano e o óxido nitroso. O metano, principalmente, por causa do metabolismo de seres vivos, e o óxido nitroso, ele é muito, a emissão dele ocorre muito por conta da uso de fertilizantes. No gás carbônico, esqueci de falar aqui, a queima de combustíveis fósseis, petróleo, ou seja, principalmente gasolina, outro fator muito importante é a indústria de geração de energia elétrica à base de carvão mineral. Até a década de 70, ele é o principal emissor de gás carbônico no planeta. A pede da década de 70 passa a ser o petróleo, na forma de gasolina, ou sendo utilizado para geração de energia elétrica. Outro fator importante são erupções vulcânicas, que é a grande quantidade de emissão de gás carbônico, e o desmatamento, porque aquele carbono que estava estocado nessa árvore, ele vai retornar ao ambiente porque ela foi cortada dependendo do uso. A maioria das vezes do uso é um uso que consome ele, a queima dessa madeira, por exemplo. Outros pontos importantes aí, né? Vulcões, grandes erupções vulcânicas, elas injetam muita quantidade de aerossóides sulfatos na atmosfera, esses aerossóides sulfatos eles vão refletir a luz solar de volta e em tese eles vão esfriar o planeta, tá? Por um ou mais, um ou dois anos. E nós temos várias eras glaciais, que isso é um fator muitas vezes estranho, porque é normal nós temos eras glaciais, né? E elas são cíclicas no nosso planeta terrestre, tá? As causas disso elas podem ser descritas pelo ciclo de Markovitch, tá? E essas elas, a mudança na escala até alguns milhares de anos. A última glaciação terminou há 12 mil anos atrás, né? Principalmente culminou com a grande expansão do ser humano no planeta Terra, tá? Então aqui está a temperatura global e os vulcões. A cada vez que nós temos uma grande erupção vulcânica, né? Que as setas indicam, nós temos uma breve queda na nossa temperatura, né? Terrestre por conta do aumento de aerossóis bloqueando a nossa radiação. Nesse gráfico já é possível ver que a temperatura, né? A anomalia aqui, ó, ela já começa a subir principalmente, né? 1860 dá início à Revolução Industrial, né? Então nós já temos que começar a ter um aumento da nossa anomalia na temperatura, né? O que seriam os ciclos de Milankovitch? Né? Então, os ciclos de Milankovitch, né? Eles são três. Nós falamos de precessão, inclinação e elipicidade. O que seria cada um deles, né? Cada um tem um ciclo de diferença, né? Precessão é para onde o eixo terrestre irá estar apontando e ele tem uma alteração aí, tá? a cada 23 mil anos. Tá certo? A inclinação da Terra, né? A inclinação do eixo terrestre aqui, ela tem uma alteração também. Isso ocorre principalmente nas zonas temperadas aí, né? Nas zonas tropicais. Aumenta a redução das zonas tropicais temperadas e do polo norte, dos polos também, polo sul e norte. Elas têm um período aí de 41 mil anos. E a elipicidade? O que que seria elipicidade? A Terra, ela pode descrever aqui, ó, um ciclo ou ficar mais elíptica em relação ao sol. Então, ela tem uma variação aí. Então, ela tem essa alteração no movimento de translação aí da Terra em relação ao sol. Ele foi calculado tudo isso em 1920. Dica de passagem ele estava na cadeia, no Covid, ele era um engenheiro, não tinha nada para fazer. Ele começou a fazer cálculo e descobriu isso. Então, ele não vai mudar o total de radiação que atinge a Terra. Ele vai ter a distribuição dessa radiação ao longo das estações do ano e ao longo da latitude da Terra. Essas alterações, a precessão, obliquicidade é inclinação, excentricidade é a partir do quanto está elíptico ou não, força antissolar que a gente não falou, mas a atividade solar ela se altera ao longo do tempo. Tudo isso ele vai fazer aqui, picos, ou seja, de calor e resfriamento da Terra. Calor e resfriamento da Terra. Então, nós temos estágio de glaciação. Diga-se de passagem, as partes de temperaturas mais frias na Terra são mais longas do que a parte de temperaturas mais altas. Então, as temperaturas mais altas ocorrem e elas são cíclicas a partir dos quatro elementos. Precessão, inclinação, excentricidade e a forçante solar, atividade solar aí. Mas, somente a forçante natural, a gente está falando de forçantes naturais, né? Então, a Terra tem ciclos de aquecimento e resfriamento naturais. Então, dias presentes até quatrocentos mil anos atrás. Essas temperaturas foram feitas, foram lidas a partir da perfuração de colunas de gelo no Polo Sul, ou seja, que o gelo é eterno, o termo a frost. O termo a frost foi retirado essas colunas de gelo a partir de como o oxigênio se congelou lá dentro e se sai da temperatura que estava até quatrocentos mil anos atrás. Então, nós temos essa seguinte medida, né? Nós temos a parte em vermelho aqui a temperatura o cinza é o carbono da terra e o preto aqui o gás metano. Então, se você pode observar, eles têm um comportamento muito similar. Então, aqui nós temos uma faixa de temperaturas altas, nós temos uma redução da temperatura e uma glaciação. Quando nós temos uma redução da temperatura e glaciação, nós temos uma redução do dióxido de carbono e do metano. Pode ser que essa redução se ocorra pela redução da temperatura que reduz a taxa metabólica dos seres vivos, principalmente a respiração. Novamente, um aumento da atividade solar ou dos ciclos de Milankovitch aqui, vamos fazer o quê? Um novo aquecimento da terra, que é um pico. esse aquecimento pode ser ou pode ocorrer um aumento da atividade metabólica e aumentar a emissão de gás carbônico e metano. Como também pode ser o contrário, o aumento da atividade de gás carbônico e metano aumentarem a temperatura. Pelo que se indica aqui no gráfico, o aumento do gás carbônico e do metano precedeu o aumento da temperatura. Então, possivelmente, o aumento do gás carbônico e metano levaram a um aumento de temperatura nesse caso aqui, nesse ponto aqui. Então, ele subiu e novamente, aqueceu demais, vai chegar o momento que começa a cair a temperatura e resfriar entre um novo período de glaciação. Novamente, sobe a temperatura e vai descendo a temperatura novamente. Sobe a temperatura e desce novamente. Então, a última glaciação que ocorreu aqui, ela terminou 12 mil anos atrás, e nós, a partir de então, nós temos visto o quê? Um aumento da nossa temperatura terrestre. Então, nós estamos num período de aquecimento natural da Terra. Estranho isso? Não. Então, é correto dizer que as mudanças climáticas ocorrem de forma natural na Terra? É correto. Porém, a partir da Revolução Industrial, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera começou a se elevar bastante por conta da queima de combustíveis fósseis, principalmente carvão, carvão mineral, e isso daí fez o quê? Um aumento, aqui está essa área cinza aqui, a temperatura terrestre, você tem um aumento da temperatura terrestre a partir desse aumento da concentração de CO2 na atmosfera e o aumento das emissões de gás carbônico na atmosfera terrestre. Então, o planeta está aquecendo, o planeta está aquecendo naturalmente, porém, as forçantes antrópicas, junto com as forçantes naturais, estão aumentando mais o clima terrestre. a forçante antrópica, como a gente vai ver mais à frente, ela está acelerando o processo e está aumentando a amplitude do processo de aquecimento natural da Terra. Então, quem são os maiores emissores de gás carbônico? É certo que no começo nós tínhamos uma grande emissão, principalmente por parte de Reino Unido e Estados Unidos, mas hoje, há um tempo atrás, já não é os Estados Unidos, o maior emissor de gases de efeito estufa, e sim a China. A China, que tem o maior crescimento econômico do planeta hoje, ela é a grande emissora de gases de efeito estufa. E envolve também agora uma questão política, social e econômica. Por quê? O que nós estamos passando hoje de aquecimento global, ou seja, essa mudança, esse aumento de temperatura, essa mudança no regime de precipitação da Terra, principalmente, ela não é da emissão grande parte, por exemplo, da China em 2015. Muito pouco é o efeito dela. Mas sim, é o efeito de todo esse tempo. Então, a grande discussão quando se fala de mudanças climáticas ou tratados para redução de gases de efeito estufa, é quem que é o responsável por isso. Os países que estão emitindo maior quantidade hoje, os países que há um tempo atrás já fizeram toda a emissão e agora estão defendendo isso. E aí, quem está emitindo agora, o discurso é vocês fizeram tudo isso, nós não temos o direito de crescer também agora. Então, esse é um ponto a ser discutido. O total de emissões no Brasil, aqui, desde 1990 até 2018, ele é grande parte feito pela mudança de uso na terra. Essa mudança de uso na terra, vocês podem ver aqui em 2018, que compõe a maior parte da emissão de gás carbônico do Brasil, ele é muito por conta da mudança de uso da terra, ou seja, desmatamento. A agropecuária tem uma influência grande, o setor de energia e transportes também, processos industriais resíduos, tem uma pequena parcela nesse caso. Mas o grande vilão do Brasil é o desmatamento, ou seja, é a corte daquela vegetação que estava com carbono fixado, e ele vai ser emitido para a atmosfera terrestre. E quais são os... e qual o organismo que se pesquisa sobre a mudança climática? O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele foi estabelecido em 1988, pela Organização Meteorológica Mundial. Ele é um programa de nada nas Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele faz o quê? É uma reunião de cientistas que identifica os principais estudos e faz os principais entendimentos nas mudanças do clima e quais são os potenciais impactos e as opções de adaptação disso daí. Ele emite vários relatórios científicos sobre como o clima está atuando, ou seja, ele dá as bases científicas para isso e a a veracidade disso é alta. Em tempos muitos de fake news nós precisamos acreditar em alguém. E o IPCC é um painel sério formado por cientistas sérios do planeta inteiro. E os relatórios que foram produzidos desde 1990 e o último foi lançado esse ano, em 2021, são relatórios com base em ciência, não são base em achismos, são base dados e observações e simulações. Então vamos ver alguns dos dados desse último relatório agora aqui. Então, a temperatura na Terra está aumentando, mas se nós pararmos de emitirmos gás carbônico, essa temperatura vai diminuir? Olha, aqui nós temos dois cenários, uma ação climática ambiciosa, ou seja, a gente tem um mundo ideal, ou seja, pouca emissão de gás carbônico, troca das principais fontes de uma atriz energética, redução do máximo de gás carbônico e outros gás de efeito de estufa, adoção de tecnologias limpas, como geração de energia elétrica no painel solar, a energia eólica, mudança radical, isso daqui. até 2044 nós teríamos um aumento de 1,5 na temperatura da Terra, que é muito grande, nós não tivemos esse aumento ainda até, nós já tivemos, desde o início da Revolução Industrial, nós tivemos um aumento em torno de 1,5 a 2, estou falando que daqui para frente, até 2044, nós fizemos a melhor situação possível, nós viramos super bonzinhos, vai aumentar só 1,5 graus e as temperaturas de 2, 3 e 4 graus a gente vai evitar. Porém, se a gente optar por um caminho inverso, basicamente, adotar o caminho que nós estamos seguindo hoje, até 2037 nós teremos essa temperatura de 1,5 em 2051, provavelmente 2 graus acima. E nós vamos fechar esse século, século 21, com 4 graus acima. 4 graus acima é muito preocupante tanto para as questões de biodiversidade quanto para a própria permanência do ser humano na Terra. Então, é muito grave nós adotarmos e virarmos as costas para as nossas climáticas. Então, quando assim a gente observando a influência humana no aquecimento, ou seja, aquela variação entre forçante natural e forçante antrópica, então, pegou-se vários modelos e fizeram simulações de cenários com dados observados e simulações. O dado observado, ou seja, a temperatura observada na Terra é essa linha em vermelho aqui. Então, nós temos o quê? Temos desde 1850 quando os dados começaram a ser observados. que são as anomalias. Então, nós já temos aqui quase 1,5 de temperatura em relação a 1850. Então, ela começa a aumentar aqui e chega até aqui. quando nós fazemos a simulação desses dados, ou seja, a simulação da temperatura da Terra somente com as forçantes naturais, esquecendo a ação antrópica nos cenários, então, a temperatura praticamente na Terra não estaria alterada hoje. Não teria nem meio grau a mais. Estaria praticamente zero. Estaria a mesma temperatura em 1850. porém, quando nós fazemos a simulação por parte de modelos matemáticos, das temperaturas observadas, colocando as forçantes naturais e antrópicas, ela bate ao observado. Então, dizer que o ser humano não tem influência nas mudanças do clima, ou seja, no aquecimento global, é valela. O ser humano tem influência no clima. Então, o planeta Terra está em aquecimento natural e o ser humano está acelerando e aumentando esse aquecimento. E aqui nós temos uma previsão do aumento do nível do mar. Aqui a alta observada no nível do mar de 1950 para frente, nós temos uma pequena alta, até 2020 nós temos aqui menos de 20 centímetros de aumento porém, se nós tivermos um alto impacto no futuro, muito uso de combustíveis fósseis, demos as costas para essas mudanças do clima e continuamos de qualquer jeito, podemos chegar em 2100 com quase dois metros de elevação do nível dos mares, praticamente de toda a criosfera da Terra. Se nós basearmos, ou seja, em cenários possíveis de sustentabilidade, o aumento vai ser só de meio metro até 2100. Ou seja, as mudanças são irreversíveis. Nós não temos como reverter a mudança do clima hoje. O que nós fazemos hoje é mitigar os efeitos. Nós temos que fazer adaptações às mudanças climáticas e diminuir ao máximo o cenário pior possível. Nós temos que pensar no melhor cenário possível hoje. Então, darmos as costas para o clima e dizer que nada disso está acontecendo é chegar nesse ponto aqui. Damos as mãos e trabalhando juntos, podemos ter uma situação melhor, mas o clima já vai estar alterado, principalmente pela ação do homem. Então, quais são as evidências que nós temos hoje do aquecimento global? Temos a maior concentração de dióxido de carbono acima dos 2 milhões de anos pelo menos. Temos o recuo de glaciais sem parárea nos últimos 2 mil anos, ou seja, recuo das geleiras. A última década foi a década mais quente dos últimos 125 mil anos. O nível do mar ter aumentado rápido mais do que nos últimos 3 mil anos. A cobertura de gelo ártico de verão é menor do que em qualquer dos últimos mil anos. O aquecimento do oceano mais rápido do que em qualquer momento desde o fim da última era de gelo, ou seja, 12 mil anos atrás. E nós temos também a acidificação dos oceanos por conta do que o oceano acaba absorvendo o gás carbônico. Essa absorção de gás carbônico vai transformar, reagir com a água transformar em ácido carbônico, que é o ácido que tem dentro da Coca-Cola. Então, ela transforma, o gás carbônico reage com a água e forma ácido carbônico. Então, outras consequências, a acidificação, que já foi comentado, derretimento das colatas polares, aumento do nível dos mares e o deslocamento de áreas agrícolas, pouco colocado. Ou seja, a produção de alimento de algumas áreas que eram tradicionais, por exemplo, produção de café, que precisava de um clima mais ameno, tudo, elas vão acabar se deslocando de locais porque o clima não vai estar mais adaptado para aquele tipo de cultura agrícola. Então, a gente pode ter sérios problemas na produção agrícola, o próprio anegrosso pode sofrer com isso e a redução da produção de alimentos. Então, algumas questões finais aqui. O que nós temos de certeza na avança do clima? Ou seja, que está alterando. E o homem tem influência sobre isso. A temperatura na Terra está aumentando? Sim, a temperatura na Terra está aumentando. As atividades antrópicas têm alguma influência? Total. Nós estamos potencializando e aumentando, acelerando esse processo. Qual que é o nosso papel? é darmos as mãos e tentarmos mitigar alguns desses efeitos, porque nós não podemos reverter mais eles. É irreversível. A mudança do clima já está ocorrendo e não vai parar. Nós devemos nos preocupar com as mudanças do clima? Sim, pela própria espécie humana. A espécie humana depende disso. Nós tivemos vários momentos de extinções em massas no planeta Terra. é visível isso. É natural isso. Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Nós tivemos grandes extinções em massas, principalmente por mudanças do clima. Nós somos parte dos sistemas. Nós não pensamos dessa forma, nós podemos deixar de ser parte dos sistemas. Nós deixamos de ser parte dos sistemas, nós deixamos de existir no planeta. Quais são as outras anomalias possíveis que podem alterar o clima e o meio? Os forçantes naturais. Os forçantes naturais alteram o clima e o meio do planeta Terra, porém, de uma forma natural e mais leve. A gente vai ver em aulas posteriores que essa alteração também do clima pode ser feita também por eventos isolados, como o meteoro que extinguiu os dinossauros. Se fosse o meteoro que caiu na Terra provocando um grande impacto e os dinossauros praticamente foram extintos em questão de meses. Aqui tem algumas referências bibliográficas. O livro do Marém que está disponível no SIGA. Está disponível também esse sumário para formadores de políticas e opiniões do PCC. duas reportagens que nós temos aqui sobre o último relatório do PCC traz umas formas mais leves de leitura e seria interessante fazer essa leitura. Então, a aula termina por aqui. Obrigado. de leitura de leitura de leitura de leitura